Olá família, tudo bem com vocês? Ah Brigitte, aqui graças a Deus está tudo ótimo, olha o tempo branco Choveu muito essa noite, muito, 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 muito mesmo Olha como estamos, tem roupa da vovó secando aqui Tem um cobertor dela secando aqui E graças a Deus, de cobertor a gente está bem equipado Temos mais cobertas aqui, que a gente lavou, eu e a mãe Ela pegou de um lado, eu peguei do outro, a gente torceu e colocou no varal Isso tudo ontem E porque, tem uma baguncinha aqui, mas essa baguncinha a gente vai tirar Porque a gente precisa de cobertas cheirosas, né Para colocar para a vovó, colocar para o belo A gente precisa de cobertas cheirosas E vou chegar mais perto aqui para vocês verem Aqui, a gente lavou bastante De lado, aparece poucas, mas olha Coxa Aqui tem uma coberta, uma coxa e um lençol Aqui Vai o dedinho Uma coberta Um lençol, outro lençol Aqui tem a coberta também, coberta e coberta Lá vamos A gente lavou, porque devido a esse grande número de chuva Pega umidade, o cheiro fica cheiro de embolorado Então, a gente lavou, mas temos mais cobertores para cobrir nossos bebês, né Vó Catarina A casa da mãe lá Fica bonita olhando por aqui, ó A gente abriu a janela para correr um vento Vamos fazer um varal lá dentro Já que não tem ninguém lá dentro Vamos fazer um varal para colocar as roupas de vovó, né Os cachorrinhos estão aqui Mas bora para o vídeo? Vou fazer uma atualização para vocês E Já vou deixar um spoiler aqui Hoje Peraí que está ficando preto Vamos Aqui, esse lugar ficou bom Hoje o Ângelo Português vem aqui Deixa um recado aí nos comentários Que aí eu arrumo um jeito de mostrar os comentários para ele E Não sei o que ele vem fazer Mas pode ser a surpresa de marcar o casamento Já que o Belo já está aqui A gente já pode fazer o casamento Pode ser Eu não sei Alguma coisa ele vem fazer Que ele disse que era uma visita especial Então bora lá O vídeo Aí pessoal Esses tambores eu vou cortar para colocar lá na mangueira e nas laranjeiras Aqui eu estou jogando as cascas de maracujá perto do Perto da estufa para virar uma mini compostagem Está nascendo um cipó aqui Eu estou querendo fazer um trabalho com ele Devagarzinho vai dando tudo certo Vai ficando maravilhoso Olha que linda essas flores Muito linda Pessoal ontem eu fui na cidade fazer compra E A gente percebe que está ficando Jovem né A gente percebe que está ficando jovem Quando a gente começa a roubar muda de flores na rua Mas eu estou brincando Não arranca minha flor não Brigitte Sai daí Pessoal não roubei não Eu fui na floricultura E comprei Brigitte não faz isso nas minhas flores Eu comprei umas suculentas Que já não iriam ser vendidas mais A preço baratinho Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês não É outra coisa Brigitte Não estraga meus vasos Brigitte Ei Vai Vamos Vou ter que fazer um portão Para colocar aqui Para eles não entrar O copo de leite está lindo aqui Beirando a torneira Tem umas galinhas sapeca Que estão fugindo do galinheiro Agora Terminou a quaresma Já tem galinha cantando para botar Não sei se do lado de vocês é aí Mas pelo menos aqui em Minas Época da quaresma Não porque seja quaresma É porque é a época de troca de penas delas Aí elas não botam Mas não tem explicação Olha o criabo de metro da mãe Gente Mas ela está numa paixão Nesse criabo de metro Que vocês não fazem ideia Ó Só para ter uma noção Eu vou virar o celular E vocês vão ver Oi Opa Está pagiando? Está pagiando o criabo de metro Pagiando o criabo de metro Então Eu vi que a senhora já começou A fazer uns negócios Atrapalhados aqui Não sei se vai dar certo Se não vai Aí eu vim perguntar para a senhora Para mostrar para os seguidores Vai dar certo? Vai Você já fez desse jeito? Nunca fiz Tem gente que faz O cristalero desse jeito Esse vem com um pau de cá E outro de cá Para pôr a travessa Para esticar o arame E não precisa disso não Você fica só um pau E põe a travessa Num pau só Estica assim Ah Fica melhor Pode mostrar para o pessoal Como que a senhora fez? Pode Eu vou afastar E a senhora explica Olha aqui para você ver Que bonito que fica Olha já tem um tanto lá Pessoal E olha o primeiro Ficou bonito? Aí agora Oh está bonito demais da conta? Agora você faz assim Olha Aí olha pessoal Um pau aqui E outro assim Agora ela vai mostrar Como que faz com a Com a roda de arame Esse arame é reciclado Esse arame é reciclado Esse arame é reciclado Esse aqui foi o O cunhado meu Que trouxe para mim Então é reciclado É de cerca antiga Que eles tiraram E para não jogar fora Deixa eu segurar aqui Para não jogar fora A gente está reutilizando aqui Enrolaram tão bem Que está engatado Um no outro É Para esconder Eu ponho aqui em cima? Não Pode deixar Aqui assim Foi na deitona É Foi na deitona Vou levar até no fim É para não deixar o arame Cair para estragar O pé de abóbora Aí eu solto aqui Venho aqui Pego para não estragar O pé de abóbora Né pessoal? Porque o pé de abóbora Está lindo também É a primeira vez Que eu vejo Um estaleiro Com um pau só A primeira vez? É a primeira vez Você nunca tinha visto? Não Não Olha esse que abo de metro Que já alcançou o estaleiro Que a mãe fez Então se a gente fazer Para o pé de uva Desse jeito Dá certo também? Dá certo também Aí não fica Que é a pau Zera Quer dizer Se a gente não fazer Desse jeito Não é nem que fica Fica Que é multidão De pau Se eu tivesse imaginado Antes Eu tinha feito Do maracujá Desse jeito Desse jeito Dá certo Aí para você ver Vai aqui Agora você tem que Esticar de fora a fora Em cima Aí tem que esticar De um em um Tem que esticar De um em um E vir cá E puxar Porque se puxar Não vem Não é se puxar Tudo de uma vez Fica bambu Né Fica Aí tem que puxar De um por um Aí você tem que vir Andando Esticando E quantos fios Só pretende colocar? Uns pardel Uns pardel Olha aqui Para você ver Agora eu vou fazer Uma outra pergunta Para a senhora Que os seguidores Vão ficar na dúvida Vamos supor Que fica Muito peso De cá Ergue de lá E muito peso De cá E ergue aqui Ah não Aí você tem que Aí você envia Você arruma Um arame Um arame E tem que ser de dois De duas pessoas mesmo É Não pode ser de um só não Aí você Aí você vem Aqui Que ó Esse aqui é Garampo Olha aqui Para você ver Garampo Aí você prega Um arame Aqui com o garampo E prega De cá Aí um Vem de cá E o outro Vai de lá Aí um pega Aqui assim E passa o arame Lá e vem cá E acocha ele aqui Ah Porque essa pergunta Eles iam fazer Não iam mesmo? Iam Não Esse aqui Porque não vai Aqui está fininho Não vai Não O que vai pesar Realmente É o quiabo Por ele ser grande É O quiabo As ramas As ramas Não pesa Aí é só fazer isso Esse aqui Está bem grande Também É Aí para você ver Está quase chegando Não tem que fazer Um andando É que é para você ver Não Senão depois Atrofia a guia Né É Está quase chegando Ele vai andar Aqui assim Ele vai ter que andar Aqui assim Andar para você Com a ardinha Daqui Ele vai para lá E eu vou encher Aqui de arame Derrumadinho E se a gente quiser Colocar esse pepino Também O pepino pode Pode pôr ele Para subir ali Se colocar um pauzinho Aqui torto Aqui Para ele subir E dar pepino Junto com o quiabo Dá também Olha aqui Para você ver Tem gente que gosta De fazer desse jeito Fica dois pau assim Ó Tem gente que gosta De fazer desse jeito Fica dois pau assim E põe a travessa A travessa aqui em riba Fica dois pau Aí eles colocam a travessa Aqui Estuva de arame E vai fazendo assim Com pauzeira E se não tiver Muita pauzeira Então E fica feio também Um monte de pau Fincado Num lugar só Ah Fica muito feio Vai ficar tudo estivado Igual aqui com um pau só Aí você pode plantar As coisas Debaixo É Tava bom de plantar Tomate embaixo Né O mandioca O que quiser Você pode plantar É Pé de Tomate Pode amarrar assim Toda Fica bonita É Eu acho que a mandioca Não dá certo Porque aí os quiabos Não vai ficar retinho Não Eles enfiam no meio Fica retinho Eles enfiam no meio Eles enfiam no meio E fica retinho Eles enfiam no meio E fica retinho Não tem importância não Se quiser plantar Pode Mandioca Eles enfiam assim no meio A folha da mandioca É mocinha Enfia no meio É verdade Esse aqui você já mostrou Que está querendo Eu mostrei Olha aí Para ver Que lindo que está Esse quiabo de metro Aí ó Já está querendo Já está campeando Andame Parece até que já está querendo Dar flor Olha aqui Não é rama Não Esse aqui está parecendo Que vai ser flor Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Eu acho que é rama Está parecendo rama Esse aqui é o O cipodinho dele Sabe por que? Por causa que eu pensei Que ia dar rama aqui Aqui ó Ficou Eu estou falando Que é por causa disso aqui Olha aqui Para vocês verem Deu um cachinho Olha lá Deu um cachinho Eu pensei Nossa É que é um cachinho Que ia dar Eu falei Olha está dando quiabo Aqui na ponta Aí deu Foi isso aqui Olha lá para você ver Deu isso aqui Deu um cachinho Igual aquele Depois deu isso aqui ó Vamos esperar para ver É por isso que eu estou pensando Que não é flor Vamos esperar para ver Como que vai ser Então vamos deixar o pessoal curioso E vamos fazer a despedida Vamos Para ver que ele vai ficar É Então vou Porque eu vou Eu vou guardar o celular lá Para ajudar a senhora Porque para espichar sozinho Não tem como Não tem jeito né É Agora vem de cá Filmar aqui Vem de nós Que é de quiadinho bonita Já está crescendo Aí Não fica de cá Para você mostrar ele aqui Está mostrando Está lindo aqui Está Então para quem está assistindo Nós Um beijo carinhoso E um abraço E uma terça-feira linda Para todo mundo Põe a mão no quiabo Para eles verem Aí Olha que coisa vai linda Está com a folha grande Está aí ó Sabe o que está aparecendo? Bucha Está aparecendo bucha E está aparecendo cipó É mas não é Quiabo de meta É isso aí Aqui ó Fica curioso para Qual que estiver pronto Qual que estiver pronto Nós mostra É isso aí Família Olha lá A mamãe está lá Estou levando o celular Lá para dentro Mídia está aí Mandar para vocês E Continue aí Que vem muitas novidades Beijos E até o próximo vídeo